Como fazer com que o bastão rode na sua mão? Vem comigo que eu vou te ensinar. Olá, gente dançante! Tudo bem? O vídeo de hoje é para dar sequência ao vídeo anterior que eu falei sobre véus. Hoje eu vou falar sobre bastão. É uma sequência de vídeos que eu vou postar aqui no canal para você, dando algumas dicas bem práticas, bem objetivas a respeito dos acessórios que a gente pode usar nas danças orientais árabes como um todo. Mas antes da gente continuar esse vídeo, não se esquece que o áudio desse vídeo já está disponível no News Alião Podcast. Você pode baixar diretamente da iTunes Store ou então do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E não se esquece que eu estou disponibilizando gratuitamente para você um e-book sobre ritmos árabes. É só você cadastrar o seu nome, o seu e-mail e aí você pode baixar o seu e-book para você estudar a hora que você quiser. E antes de mais nada, não se esquece de dar um like nesse vídeo, de compartilhar, se inscrever no canal se você está assistindo no YouTube. E se você está assistindo no Facebook, marca aquela pessoa que você acha que vai curtir essa aula de hoje. Gente, eu vou ser muito sincera com você. Trabalhar com o bastão, fazer o bastão girar na sua mão é muito mais simples do que você possa imaginar. É só você aprender a segurar o bastão da forma correta. As pessoas, elas querem segurar o bastão com todos os dedos. Então, querem rodar o bastão dessa forma, por exemplo. Quando você roda com os dedos, o bastão fica totalmente sem controle. Ele começa a fazer uma trajetória toda esquisita. Porque o correto é que o bastão rode ao lado do seu corpo de uma forma reta. O certo, na verdade, é você pegar o bastão entre o seu polegar e o seu indicador. Dessa forma. E é aqui que você tem que prender o seu bastão. E uma boa dica também é você segurar o seu bastão com aproximadamente 4 dedos, mais ou menos. Porque se você pega ele muito acima, ele vai bater no seu braço. Ou pelo menos aumenta a probabilidade dele bater. Se você pega ele de uma forma mais curta, ele vai rodar com mais facilidade na sua mão. E se você pega muito na ponta, acredite, bastão tem asas invisíveis. E ele pode sair rodando da sua mão a qualquer momento, se você não pegar de uma forma firme e de uma forma correta. Então, a dica é, pegue o bastão. Você pode fechar a sua mão, mas segure o bastão aqui nessa posição, entre o indicador e o seu polegar. Então, você sai dessa posição aqui pra cima, pra deixar o seu bastão cair. E aqui você dá um novo impulso pra que ele volte, ó. Eu tô deixando bem a mão aberta pra você ver que realmente o que segura o bastão não são os dedos. Lógico que você pode fechar, se você achar mais bonito, trabalhar com os dedos mais fechados. Mas não são eles que seguram o seu bastão. Então, a trajetória é sempre essa, ó. Você desce o bastão, deixa que ele caia, segura por essa região que eu te mostrei da mão. E aqui você pega um novo impulso pra ele voltar. E assim você consegue fazer a rotação completa do seu bastão. Uma boa dica pra você treinar, trabalhar com o bastão, se você tá começando agora, é você dar um giro completo e segurar. Um giro completo e segurar. Dessa forma, ó. Gira e segura. Gira e segura. Você só vai fechar os dedos pra parar o seu bastão. Se você não quiser parar, você não fecha os seus dedos. E também é muito importante que quando você segurar, você segure firme pra que o bastão não pare meio torto. Que ele pare de uma vez só, né? Isso vai dar beleza pra sua dança. Vai demonstrar controle do seu bastão. E vai ficar muito bonito você trabalhar ele dessa forma. E na medida em que você for pegando o controle do seu bastão, você pode aumentar o número de voltas. Por exemplo, um, dois, segura. Um, dois, segura. Um, dois, segura. Um, dois, segura. Um, dois, três, segura. Um, dois, três, segura. Um, dois, três, segura. Um, dois, três, segura. E essa mesma técnica que você vai utilizar também para manusear o bastão para trás Não muda em nada, é a mesma coisa Algumas pessoas dizem que você não pode movimentar o seu braço enquanto você roda o bastão Você não precisa se preocupar tanto com isso Você tem que se preocupar mesmo em deixar o seu bastão passar ele bem reto no seu corpo Ele fazer uma trajetória bonita e segura E se você pegar dessa forma que eu te falei Você vai conseguir manusear o bastão de uma forma bem precisa E no próximo vídeo eu vou mostrar para você como que você faz para trocar a sua pegada do bastão E é isso aí Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Que ele tenha sido útil para você Não se esquece de se inscrever no canal Depois desse vídeo também tem uma relação de todas as minhas redes sociais E aí você pode me seguir onde você quiser Eu vou gostar muito da sua presença Um beijo muito grande para você E até o nosso próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho